Música Enquanto novos servidores renovam o quadro nas casas, outros já estão completando o ciclo da carreira pública. E a aposentadoria sempre gera muita expectativa. Por isso, a Câmara dos Deputados desenvolve vários programas voltados para a qualidade de vida e bem-estar dos servidores públicos que estão prestes a se aposentar. E o Sindileges faz questão de investir nesses programas. Depois de anos de dedicação ao Poder Legislativo Federal, chega a hora de se aposentar. Mas o momento que deveria ser de comemoração pode trazer dúvidas e preocupações ao servidor. Que rumo tomar? O que fazer? Com o que se ocupar? Para ajudar o servidor nesta etapa importante da vida, a Câmara dos Deputados lançou nesta semana no auditório Nereu Ramos o Programa de Preparação para a Aposentadoria, PROA, que busca institucionalizar as ações feitas pelo PROCER neste sentido, como workshops, palestras e outras atividades. E o Sindileges esteve presente e sorteou alguns brindes ao final do evento. Então lançamos este programa hoje, PROA, que pretende, além dos cursos regulares que serão oferecidos a partir do próximo ano, também ser um fórum de debates sobre esta temática. Tem muitas implicações. Implicações jurídicas, legais, implicações financeiras. E nós estamos aqui para dar o devido suporte ao servidor em relação a toda esta temática. A Câmara está em vanguarda e aí eu parabenizo a administração da casa, a oportunidade, inclusive, que os administradores da casa deram ao pessoal do RH para que pudesse desenvolver esse trabalho. O PROA tem o apoio dos Sindileges, que acredita que o bem-estar do servidor aposentado e pensionista deve ter atenção especial dentro do sindicato. A Câmara dos Deputados agora brinda a todos os que estão na iminência de se aposentarem. É um programa que prepara para a aposentadoria, que descortina os horizontes possíveis da continuidade da vida, demonstrando especialmente que, além das fronteiras da Câmara dos Deputados, existe vida, sim, existe vida possível, vida alegre, vida econômica, vida sexual, enfim, vida afetiva, tudo. Vida na sua totalidade. Então, esse programa tem o apoio do sindicato, vai continuar tendo o nosso incentivo. E ele é importante porque ele permite criar um espaço de convivência para debate para quem está próximo de aposentadoria. O presidente do Sindileges aproveitou a ocasião e a presença da diretoria da casa para solicitar uma redução das perdas salariais ocorridas após a aposentadoria, de maneira que não afete os revidores, e assim, premiar os anos de trabalho dedicados ao Legislativo. Antigamente se aposentava sem se perder um centavo, era um prêmio que se dava para quem contribuiu a vida inteira num sistema que garantisse a sua aposentadoria. Hoje não. Hoje, para se aposentar, depois da reforma previdenciária de FHC, continuada pelo governo Lula, e sabe-se lá se não virar uma terceira, não é? O aposentado tem sérios prejuízos financeiros. Então, hoje, a aposentadoria facultativa só está no texto da Constituição. Todo mundo sai mesmo na expulsória, ou compulsória, como diz o texto funcional, aos 70 anos. Porque quem é que vai querer se aposentar e amargar perda de 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais? Isso é um absurdo que nós estamos tentando consertar com a aprovação da PEC 555, que afasta a incidência de tributos sobre as aposentadorias, e o nosso plano de carreira, que certamente irá fazer com que essas perdas sejam diminuídas para que a gente homenageie quem vai se aposentar. Legenda Adriana Zanotto